Galpões do armazém pertencente ao grupo AIOB, situado no bairro de Xamangulo, na zona da junta, transformaram-se em cinza quando eram sete horas desta terça-feira. Ninguém sabe explicar qual terá sido a origem do fogo. Quando saímos para fora, vemos que a padaria não é que está queimada. São armazéns daqui, da Xaxa, que estão a queimar. Nós saímos, vela, de corridas. Chegamos aqui, acompanhamos, vimos que, pá, sequer um fogo aqui. Só pelo menos para acabar as chamas, ligamos para os bombeiros. Chegamos os bombeiros. Os bombeiros primeiro entraram de Xaxa. O fogo estava desfragramado de lá. Chegaram aí, tentaram apagar o fogo. Apagaram o fogo, não conseguiram, saíram, foram do outro lado. O vento forte que se fazia sentir na altura, dificultava ainda mais o trabalho dos bombeiros, que tinham destacado quatro viaturas para debelar as chamas. Para apagar o fogo, os bombeiros demoraram. Foram quatro. Demoraram. Porque chegaram aqui ainda a fazer manobra. O que é que é? Entravam de lá para fazer manobra daqui. Era antes de ter aquele tanque grande. Só chegaram quatro carros pequenos, que tinham água. Mas quando viram que o fogo é grande, é do momento que ligaram para trazer a quantidade mais maior da água. Até a altura da retirada da nossa reportagem, nenhuma vítima tinha sido registrada e era impossível estimar o prejuízo. Até a hora da retirada da nossa reportagem. 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 Até a hora da retirada da nossa reportagem.